Antes de você pensar em fazer uma cortina, você tem que conhecer os nós. Eu tenho que conhecer os nós, eu tenho que pelo menos saber o nome dos nós, e eu tenho que saber fazer cada nó. Eu tenho que conhecer os nozinhos do macramê, e eu tenho que saber fazer cada nozinho. Não basta eu olhar um tutorial, ou eu olhar uma foto no Pinterest, achar linda e falar, ah, eu vou fazer essa cortina. E aí eu compro a linha e começo a fazer. E aí eu não sei fazer, porque eu não sei nem o nome daquele nó, eu não sei nem que nó é aquele. Aí o que você faz? Você manda a foto da cortina para a Osana. Osana, me socorre, eu comecei a fazer uma cortina, mas eu não sei que nó é esse, eu queria fazer com esse nó, mas eu não sei que nó é esse, se você pode me ajudar? Então, essa é a primeira dica. Antes de você querer fazer a sua cortina, você tem que conhecer os nós. Você tem que saber o nome dos nós, você tem que conhecer e dominar os nós. O nó quadrado, o nó DNA, o festonê, todos os nós que você vai precisar para fazer a sua cortina. Para você não ficar nervosa, para você não ficar desanimada, para você não falar, pra que eu me meti nisso? Não vou fazer mais nada, vou deixar isso para lá. Não vou fazer mais nada, vou deixar isso para lá.